Ela ficou conhecida como o Samba em Pessoa, ou a Dama do Encantado, bairro onde cresceu. Também foi considerada a responsável pelo renascimento da obra do compositor Noel Rosa. No LGBTQI Amamos de hoje, eu trago a trajetória de Aracy Teles de Almeida, ou Aracy de Almeida. Você conhece? Aracy nasceu no dia 19 de agosto de 1914, criada no subúrbio carioca, no bairro do Encantado. De família evangélica e a única filha entre vários irmãos, o pai era chefe de trem na central do Brasil e a mãe, dona de casa. Aracy cantava na igreja desde pequena, mas quando cresceu, foi nos terreiros de candomblé e nos blocos de carnaval que ela cantava escondida da família. E comecei numa escola de samba, cantei muito em candomblé, cantei em macumba, cantei em colégio protestante, era protestante, cantava hino. E comecei em escola de samba e tal, fui aprendendo aquela malandragem do Rio de Janeiro, da Zona Norte, que era o subúrbio do Encantado e gente dentro. Foi assim que eu comecei. Levada por custódia Mesquita para fazer um teste na Rádio Educadora do Brasil, ela agradou os ouvintes. E de lá veio o convite para gravar o seu primeiro LP na gravadora Columbia. Em 1933, ela conhece Noel Rosa, nos corredores da Rádio Educadora. A princípio, ele não foi muito com a cara dela, mas quando ouviu ela cantar, ele logo se apaixonou e convidou ela para tomar uma cervejinha. O papo foi longe e Aracy acabou chegando em casa às quatro da manhã. Eu conheci Noel Rosa na Rádio Educadora do Brasil, a primeira vez que eu fui cantar no rádio. E quando eu acabei de cantar, Noel Rosa se levantou e disse para mim assim, gostei muito, você cantou muito bem. Você quer tomar umas e outras comigo, lá na Taberna da Glória? Aí nós tomamos um bonde e fomos até a Taberna da Glória. Cheguei lá, encontrei outros malandros, amigo de Noel. Noel tocou muito violão e fez uns sabinhas e tal. Então comecei a tomar umas e outras e bebe daqui, bebe dali, enfim. Tomei um pobre tão grande que afinal ainda não saí dele até hoje. A família não curtia muito essa vida boêmia e ela acabou saindo de casa. A amizade com Noel durou até o ano da morte dele, 1937. No carnaval de 1936, ela é convidada a gravar um disco pela gravadora Vitor, como solista. E grava o seu primeiro grande sucesso, Palpite Infeliz, de Noel Rosa. E ao longo da sua carreira, gravou várias composições do autor, sendo a responsável por reacender o nome dele, que estava no ostracismo. E por isso, muitos a apelidaram de Vilvinha do Noel. Quantas músicas você gravou de Noel Rosa? Bom, eu gravei, com o Noel vivo, gravei 34 músicas. Ele me deu essas músicas, 34. Fui eu que gravei a maior quantidade de músicas do Noel vivo. Chega aos anos 40 e ela chega no auge da sua carreira, fazendo um show na boate Vogue. Uma badalada boate de Copacabana, frequentada pela alta sociedade. O show faz tanto sucesso que se transforma num LP de luxo, com capa do pintor Di Cavalcante. Nos anos 60, ela participa de vários espetáculos. Um deles, o samba Pé de Passagem, no Bar Opinião, fazendo o dupla com Ismael Silva. O nome desse samba é Lenço no Pescoço, de autoria de Wilson Batista. Foi o samba que iniciou a famosa polêmica de Wilson Batista e Noel Rosa. Nós vamos cantar os sambas Wilson e Araci, os de Noel. Mas em 68, aquela história de ser a viúvinha de Noel, acaba irritando Araci, que vai chorar as pitangas no colo do Caetano Veloso. E ele acaba compondo uma canção pra ela. A música A Voz do Morto, feita pra esculhambar de vez com toda aquela situação. Os tempos vão mudando e os gostos dos ouvintes também vão mudando. E aqueles cantores e cantoras que faziam sucesso lá no passado, vão sendo esquecidos. Mas Araci resolve reinventar a sua carreira. Ao invés de ficar em casa, fazendo crochê, ela resolve aceitar um convite pra ser jurada de programas de calor. Trabalhou com chacrinha, com bolinha, mas foi no programa do Silvio Santos, que ela ficou conhecida como a jurada alinhadura. Eu não faço tipo, eu não sou pessoa de fazer tipo. Esse é o meu jeito de falar. Eu não faço tipo. E o negócio de tipo, quem faz é o Pedro de Lara. Eu não, meu filho. Tá entendendo? Eu não faço tipo. Sempre fui assim, agressiva. Sou do signo de leão, signo barra pesada. Sempre falei gesticulando. E quando não saem palavrões e outras coisitas mais. Eu sempre fui assim, não estou fazendo tipo. Em 88, ela tem um edema pulmonar e acaba ficando em coma por dois meses. Primeiro, é internada em São Paulo e depois transferida para o Rio de Janeiro. O Silvio Santos, ele banca com toda a sua internação e liga todos os dias pro hospital pra saber do seu estado de saúde. Na mesma época, no troféu imprensa de 1988, ele dá como a grande vencedora, como a melhor jurada do ano de 1987, Aracide Almeida. A Aracide Almeida, realmente, eu tenho estado em contato com ela diariamente. Só se Deus quiser, ela perdurará o programa. Só se Deus quiser, ela saberá que foi a melhor jurada do 87. As coisas são muito, são muito difíceis para analisarmos. Sempre que eu fazia o troféu imprensa, eu tinha uma briga com Aracide Almeida. Depois de um tempo em coma, ela acaba recobrando a Luciano. Mas isso dura pouco, apenas dois dias. Por conta de um súbito aumento da pressão arterial, ela vem a falecer no dia 20 de junho de 1988, com 74 anos. O cortejo passou por Vila Isabel, bairro do compositor Noel Rosa, que fez especialmente para Aracide Almeida as músicas que foram os maiores sucessos dela. No cemitério, mais 3 mil fãs prestaram a última homenagem a Aracide Almeida. E muito se especulava sobre a sexualidade da Aracide, que muitas vezes era chamada de sapatão, porque só andava no meio de homens. Afinal, o meio onde ela surgiu era um meio dominado por homens. O samba não tinha ainda uma voz feminina que tivesse tanta potência como teve Araci. O pesquisador musical Rodrigo Faor disse que Araci era bissexual. Ela foi casada durante um tempo com o jogador de futebol José Fontana, do Vasco. Mas no livro Araca, a arquiduquesa do encantado, o escritor Hermínio Belo de Carvalho a definiu como pansexual. O amor da vida da gente não é só um, são vários. A gente ama assim, eu amo manga, por exemplo, né? Pode ser manga? Não é? Mas eu amo pessoas. Eu já amei muito, já amei assim, homens. E realmente agora eu estou numa onda diferente. Mas eu não vou dizer pra você, porque não interessa, né? Mas que realmente eu estou amando assim, horrores estou no momento. Araci era a voz do samba de Noel, era desbocada, era sincera no que acreditava. E embora tenha ficado conhecida como a jurada rabugenta dos shows de Calouro, Araci realmente foi muito mais do que isso. Ela era aquilo que todos a chamavam. O samba em pessoa. Eu acho que ninguém tá vivo. A gente morreu, meu filho, acabou. Michou o aparelho. Então eu não vivo de saudade. Eu vivo no presente. E acho que tudo agora, tá tudo certo. Até o ano 2000, vamos ver o bicho que vai dar. E eu espero que vocês tenham curtido mais essa homenagem. Se vocês conheciam algum momento da carreira da Araci, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber. E se não deixou um like no começo do vídeo, já deixa o like agora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E também compartilha o vídeo pra ajudar no engajamento. Aqui do lado tem uma playlist de vários nomes, de várias homenagens no LGBTQIA MAMOS. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marquetito e você já sabe, eu conto contigo.